Eu não reparei a bagunça, mas olha, minha lâmpada, a luz queimou, eu tirei. Ai, que triste. Gente, minha unha tá quebrando, vocês não vão conseguir ver, mas é bem aqui no cantinho. Tá meio estranho porque eu tinha passado o durex, sabe? Agora eu vou colar de verdade, vou tentar mostrar. Não tá querendo focar essa bagaça, mas tá vendo aqui, ó, essa parte pretinha? Eu tirei o esmalte aqui dentro, ó, tá quebrado, tá vendo? Tá começando a quebrar. Aí eu vou colar. Eu uso cola pra unha postiça, porque meu super bonder acabou, palito e papel. Aí eu corto uns pedacinhos de papel ou papel toalha, sabe? O que eu fiz? Eu passei uma camadinha de cola, ó, e aí deixei meio que secando. E agora eu passei outra camada de cola e vou colar o pedacinho do papel em cima. Tô tentando arrumar um ângulo aqui. Ó, tá vendo? Eu coloquei o papelzinho já, ó. Não sei se tá dando pra ver. E passei a cola por cima e agora eu vou esperar secar. Eu acho que nem tá dando pra ver, né? Mas eu coloquei outro pedacinho, esse um pouquinho maior. E coloquei mais cola. Agora eu vou esperar secar, vou ver se vai precisar de outro papel. Agora o que eu fiz? Eu peguei, tava com cola aqui em cima e eu encostei assim no papel, papel toalha, encostei. E aí ficou assim, ó, com papel. Agora eu passei a cola em cima e vou deixar secar. Quando secar eu vou lixar por cima pra deixar ela bem retinha. Tá vendo, gente? Minha vida não é fácil. Falei que não é fácil brincando, porque afinal é só uma unha, né? Mas é que eu não queria que ela quebrasse. Aí eu vou colar. Imagina se quebra, ela vai ficar muito desigual. E, gente, ó, ficou assim. Quem diz... Olhando assim, quem diz que tá colado, né? Não dá pra ver. Aí eu sempre faço isso quando minhas unhas quebram. Ah, Mané, tá arrumando a cama, Mimeg? Tá, filha? Ei, Mimeg boloto, olha a bunda também. Gente, eu entrei aqui nesse site que ele mostra uns inscritos do seu canal. Aí mostra na real time, como que fala? Mostra em tempo real. E, gente, esses dias a gente tava comemorando 8 mil inscritos. Quem se lembra? Então, eu dei um grito aqui. 8 mil! E agora 9 mil, 10 mil. E daqui a pouco 11 mil. E assim vai. E tá muito rápido esse crescimento. Eu tô obesta, assim. Fiquei louca. Só nos últimos 28 dias, a gente teve uma média de 2.300 e alguns inscritos. Os últimos 28 dias é muito bom. Então, eu tô muito, muito feliz. Se você ainda não é inscrito, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que me apoia. E rumo a 11 mil! Eu tô fazendo meio que um cronograma com as coisas que eu tenho que fazer. E aí tem as coisas que eu tenho que fazer amanhã. Que amanhã é dia de gravar. Cadê? Não vou mostrar, mas são três vídeos. Pelo menos três. Eu tenho que gravar amanhã. Aí, se eu conseguir gravar mais, eu gravo também. Tem algumas ideias aqui. Bu! Nossa, na cara da pessoa. Vocês conhecem esse fundo? Hoje vai ter tutorial e eu estou pensando em fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu era cinco e ele era seis. Eu era cinco e ele era seis. Ele era branco e eu era branco. Ele sempre ia ganhar o fã. Que loucura, loucura, bang, bang. Meu bebê me tirou. Chega de palhaçada. Eu gravei dois, três vídeos pro canal. Porque eu não sei quando que eu vou poder gravar de novo. Tenho que ter, né? Ela tá verde aqui. Que linda, amiga. Estou eu aqui, tranquilex. Né? Tô aqui, de boa. Sendo que tem que colocar post no ar daqui a pouco. E vídeo e tudo. Então, eu vou colocar o link aqui pra vocês assistirem. Sua mocinha, né? Que, né? Comprometida. Eu já tinha feito post, já editei foto. O vídeo já tava tudo certinho, ó. Só postar. Vai com flash mesmo. Só postar o caramba. Tem que pôr as anotações, os cards. Tem que colocar no face. Aqui é a no franzinha. Um lado ela tá com cílio. Esse aqui. E o outro lado tá sem, ó. Olha a diferença. Aqui ó, como o franzinha ficou. Ficou diva. Fecha o olho aí, mãe. Ó, rainha do mundo. Rica. Ela tá segurando. O franzinha já quer que arranque a maquiagem dela. Eu vou arrancar esse cílio dela todo. Peraí. E na chata, em vez de ficar com a maquiagem e passear. Né? Né, querida? Você não se achou bonita na sua... Eu não. Não? Que horrorosa. Ô, mãe, tem que falar que achou bonita, que melhorou a sua autoestima. Não. Não. Deixa, ninguém vai querer me contratar mais, querida. Se você tá coçando, não é pra coçar, querida. Não tiro. Eu vou tirar. Esse caralho, sai, ó. O que que tu tá xingando? Amiga.